Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã dessa segunda-feira com um caminhão carregado de notícias, carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Mas antes de qualquer coisa, calma, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Eu vou falar nesse vídeo sobre a humilhação que o Vitinho sofreu ontem durante a transmissão do jogo na Rádio Tupi. A crítica é uma coisa, a humilhação e o desrespeito é outra. Vou falar também sobre a situação envolvendo Bruno Henrique e Benfica. Jorge Jesus pediu o jogador publicamente, ele falou publicamente que queria que o Bruno Henrique fosse contratado pelo Benfica. Outra situação que a gente vai falar nesse vídeo é sobre a situação aí envolvendo o jogador Yuri César que recebeu uma proposta de 28 milhões do futebol árabe. Então acompanha o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Eu começo o vídeo já falando sobre essa situação do Vitinho. Acontece que ontem durante a transmissão na Rádio Tupi, o jornalista Gilson Ricardo, comentarista da Rádio Tupi, consagrado, anos no mercado, perdeu a linha e perdeu a linha desrespeitando o jogador. No momento em que o Everton Ribeiro entrou no jogo e fez o gol, ele falou, Vitinho aproveita que você está no banco e aprende aí como é que se faz até aí tudo bem. Aí ele foi lá e falou, seu merda. Tipo, gente, eu acho que eu sou, tipo assim, não sou, não sou um fã do Vitinho desde quando ele chegou no Flamengo, assim como eu não passo pano para nenhum jogador, mas eu respeito todos eles. Todos eles estão ali jogando bola, levando o pão para sua casa. É claro, quando o jogador joga mal, a gente vem aqui e critica. Quando joga bem, a gente aqui vem e bate palma, a gente vem aqui e elogia. Mas vocês nunca vão me ver desrespeitando um jogador. Vitinho está mal? Vitinho está mal. Vitinho está péssimo. Está no pior momento da sua carreira. Está vivendo o pior momento da sua carreira. Mas eu jamais vou chegar aqui, chamar o cara de merda, falar que o cara é um bosta, falar que o cara não presta, falar isso, falar aquilo. Jamais eu vou fazer isso. Jamais eu vou fazer um negócio desse. Mas jamais mesmo. Jamais eu vou xingar um jogador. Agora, precisa melhorar, Vitinho? Precisa melhorar. O Flamengo se posicionou sobre o assunto e fez uma nota oficial onde diz o clube de regatas do Flamengo repudia veementemente as palavras utilizadas pelo radialista Gilson Ricardo ao se referir o atleta Vitinho. A postura não condiz com um profissional experiente com tantos anos de mercado como comunicador. Vitinho deveria saber diferenciar a crítica construtiva de xingamentos covardes. O clube aguarda uma retratação de Gilson Ricardo e da rádio Tupi aqui no Rio de Janeiro. Vitinho também falou sobre o assunto. As críticas fazem parte da vida do futebol. Aprendi a conviver com elas, principalmente no mundo do futebol, onde a paixão muitas das vezes prevalece sobre o equilíbrio e sobre o bom senso. Sou meu maior crítico. Busco incessantemente evoluir. Reconheço que não estou no meu melhor momento. O remédio é o mesmo das outras vezes. Trabalho e muita entrega para satisfazer o clube que defendo e os torcedores que represento. Meus familiares e meus amigos. Em primeiro lugar, a mim. No mundo em que a incitação à violência e ao ódio, falta à empatia, estão no discurso do dia a dia e nas mídias digitais. Nós, pessoas públicas, precisamos dar exemplo. As coisas vão melhorar. Vou seguir trabalhando forte, de cabeça em pé, com a minha fé em Deus, como sempre fiz. E principalmente, sem pisar ou desmerecer ninguém. Que o respeito prevaleça. Então o Vitinho também se posicionou. Logo depois, o Gilson Ricardo também veio a público pedir desculpa pelo episódio. Na minha concepção, perdeu a linha. O cara não pode, não pode desrespeitar ninguém. Desse jeito, o Vitinho foi desrespeitado. E daí eu estou defendendo, não só porque é um atleta do Flamengo, mas porque é um profissional trabalhando. Eu nunca vou ofender um cara trabalhando. Eu nunca vou fazer isso. Então eu venho aqui também dar o meu repúdio ao cara, ao Gilson Ricardo, que fez aí essa palhaçada com o Vitinho ontem. Vitinho tá bom? Não, Vitinho não tá bom. Vitinho tá ruim. Vitinho tá péssimo. Tem que melhorar. Tem que melhorar, Vitinho. Tem que melhorar. Já critiquei o Lincoln. Já critiquei o Diego. Já critiquei o Gabigol. Já critiquei o Bruno Henrique. Já critiquei todo mundo. Mas sempre dentro de um respeito. A mesma coisa com você, Vitinho. Estou te criticando, critico bastante, mas dentro de um respeito. Você precisa melhorar e precisa melhorar urgente. Deus queira que você melhore. Vamos falar agora de negociação, mano. Assunto chato, mas Jorge Jesus ontem voltou a falar de Bruno Henrique. Ele disse que ele tem dois nomes na alça de mira. Um defensor e um atacante. E ele disse que o atacante é o Bruno Henrique, que se não for o Bruno Henrique, não precisa, ele disse, não precisa trazer outro. Olha o que ele falou. Não quero outro. O nome que eu quero tá definido e é o nome do Bruno Henrique. Ontem ele pediu, ontem ele pediu publicamente a contratação do jogador. Vale lembrar que o Benfica tá com dinheiro. E uma situação, cara, assim, muito complicada nessa situação do Benfica é que a janela de transferência que fecharia amanhã, tipo assim, a janela ia fechar amanhã. Acabou a história. Morreu o assunto. Fecharia amanhã. Só que a janela agora vai até o dia 25 de outubro. A gente pode ter mais capítulos dessa novela aí nos próximos dias. Aqui, ó. Constatado sobre o desejo de contratar um zagueiro e um avançado, Jorge Jesus aceitou. São duas posições importantes. Nós não temos as possibilidades para contratar jogadores que eu gostaria. Mas, se não forem esses, também eu não quero. Por isso, não vou avançar com os nomes. Ele falou, olha, são duas posições importantes. Jogadores que eu quero são esses. E se não for esse, eu não quero nenhum. Pronto. Falou Jorge Jesus. Tá falado. Agora, querer não é poder. Fazer é poder. Chega, paga a multa e leva. A multa do Bruno Henrique hoje são 35 milhões de euros. O Benfica acabou de fazer uma venda aí de 68 milhões de euros. Então, vocês estão com dinheiro. Vem aqui, paga a vista e pode levar o jogador. Só você pagar a vista. Falar nisso, falar em pagar a vista, o Flamengo tem na mesa uma proposta pelo Yuri César. 28 milhões do futebol árabe. Agora, mano, na moral, vocês têm que me dar um biscoito. Nikito. Eu não sei se na cidade de vocês vendem biscoito Nikito, mas é um biscoito bem gostoso. Vocês têm que me dar um biscoito Nikito se eu conseguir falar o nome do time. O nome do time é... Shabat Al-Ahir. Rapaz. Que nome? Shabat Al-Ahir. Ahir. Ahir. Ele é lá dos Emirados Árabes. Eles ofereceram 5 milhões de dólares ao Flamengo pela contratação de Yuri César. 5 milhões de dólares hoje na cotação atual dá 28 milhões de reais. O Flamengo não quis nem olhar essa proposta porque entende que pode se ganhar muito mais dinheiro com o Yuri César, que é um dos destaques da base do Flamengo, que está muito bem lá no Fortaleza. E o Yuri César, vivendo também grande fase do seu futebol, lá no futebol cearense, onde ele joga pelo Fortaleza, sempre entra, sempre faz gol, sempre faz drible bonito. É um menino muito bom de bola. O Flamengo tem um plano de carreira para ele, tem uma proposta de carreira para ele e pretende só aceitar uma oferta que for irrecusável. Já teve duas ofertas por ele, uma do Real Valladolid, uma do Real Valladolid, que é o time que o Ronaldo é o dono, e uma outra do futebol árabe também. O Flamengo recusou essas duas e agora recusou esse time aí que tenta chegar com 28 milhões de reais pela contratação de Yuri César. Foi rejeitada pelo nosso Mengão. Outra coisa que eu vou falar para vocês agora, o Bolão em nosso aplicativo já está aberto para o jogo de quarta-feira contra o esporte. Bolão de ontem, resultado saiu hoje à tarde, tá? 4h30, 5h da tarde, eu abro uma live no Instagram e faço o sorteio do Bolão. Não dá bobeira, não vacila, fica por dentro aí do que está se passando. Você pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo. É muito fácil. Basta você baixar o nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo aqui no nosso canal, o nome dele é Flazoelho. Você baixa ele, nele você tem todas as notícias do Flamengo. Tudo que acontece no Flamengo tem aqui no aplicativo. Coletiva do Jordi Gris, o Auxiliar, tudo, tudo que acontece tem aqui em nosso aplicativo todas as notícias e tem aqui o Bolão. Nele você dá os seus palpites e na medida que você for palpitando você tem chance de ganhar. Lembrando que os palpites são ilimitados. Você pode palpitar quantas vezes você quiser e pode palpitar em quantos resultados você quiser. Mas, lembrando, só palpite na vitória porque só tem sorteio se o Flamengo ganhar, tá bom? Para terminar o vídeo, quer comprar camisa, calça, bermuda, produtos do Mengão, todos oficiais? Loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. É nossa parceira aqui no canal, está sempre nos ajudando. Inclusive, eu vou estar lá hoje na loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Eu vou lá hoje para poder buscar aí a camisa dos ganhadores do Bolão. Estarei lá hoje pegando as camisas dos ganhadores do Bolão. Então, loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. É a cara. Só chamar eles no WhatsApp, tá? 21-998-64-6665. Vou repetir. 21-998-64-6665. É o telefone. Chama eles no WhatsApp. Fala que viu aqui. Vai ter desconto. Vai ter promoções para vocês. Valeu? Rapaziada, muito obrigado por tudo. Tamo junto. Vocês já sabem. Valeu. E, molecão, é nóis. É inalto. É nóis. É,裡面.